Chega a nação verde e branca! Agora é na raça, é no amor e é no talento! Explode, siri de ramos! Vamos lá, vamos lá! A coroa brilha, bateria arrepia Oito estrelas enxufrendo de alegria Eu pude nesse coração Coração, 60 anos de emoção A coroa brilha, bateria arrepia Oito estrelas enxufrendo de alegria Eu pude nesse coração Coração, 60 anos de emoção Prazer, prazer Eu sou siri de ramos Orgulho verde e branca Sérgio Fontina Vim exaltar as histórias De lutas, conquistas e glórias De homens que nasceram pra brilhar E hoje a menina vai festejar No Brasil Uma realeza que veio de Portugal Você tinha honraria Você tinha honraria real Valorizando os perfeitores desse chão Com a nobreza de barão O caminho do progresso Vai entregar a perubia A cidade iluminada Que magia Fez a indústria Fez a indústria prosperar O nosso varão de Mauá É verde No caminho do progresso Vai entregar a perubia A cidade iluminada Que magia Fez a indústria prosperar O nosso varão de Mauá Trumão 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 deixou seu legado Criou a fila e o mulevar Um lindo jardim encantado Com animais pra se admirar Guaraziaba O pioneiro Na história do Brasil O orgulho negro Luiz Pacheco Trumão Fez a cultura imperar Na terra do carnaval Pro nosso povo salvar O varão da imperatriz Nos carnaval É o nosso ver Vamos lá A coroa abri na Bateria arrepia Oito estrelas Enxugendo De alegria Meu fude nesse coração Coração Se separamos de emoção A coroa abri na Bateria arrepia Oito estrelas Enxugendo De alegria Meu fude nesse coração Coração Se separamos de emoção Foi prazer Prazer Eu sou Ciri de Rambos Orgulho verde e branco Meu presidente E eles vão para as histórias Minha velha guarda Meu respeito De vocês que trazeram pra brilhar E hoje a menina vai festejar Vem comigo a Avenida Que veio de Portugal Você tinha honraria Real Valorizando os prefeitores Nesse chão Com a nobreza de barão No caminho do progresso Vem as baianas Vamos gerar A cidade iluminada Que magia Que magia Fez a indústria Prosteira O nosso barão de Mauá Drummond Drummond deixou seu legado Criou a fila e o bulevar Meu lindo jardim cantar Meu coração de mestre A tia Caminhar Que chão Que chão Do pioneiro Na história do Brasil O orgulho negro Luiz Pacheto do irmão Fez a cultura e terá Vamos lá Das pacistas Do nosso povo saudar O marão da empera Vamos lá comunidade Canta A coroa brilha A bateria arrepia Oito estrelas Enche o peito De alegria Leopolde nesse coração Coração Sessenta anos de emoção A coroa brilha A bateria arrepia Oito estrelas Enche o peito De alegria Leopolde nesse coração Sessenta anos de emoção Prazer Agora é no amor Eu sou o Ciri de Ramos É na rosa Eu sou o verde Eu sou o talento Eu sou o talento Eu sou o talento Dá um show Ciri de Ramos